E o Internacional que tem a possibilidade de vender o Gabriel Carvalho por até 40 milhões de euros. No vídeo hoje eu quero te trazer mais informações sobre essa possibilidade e o interesse do Arsenal da Inglaterra na sua contratação. Além disso, quero te falar também sobre um zagueiro que está na pauta do Internacional e sobre Vitão, que é um jogador que nesse momento ainda tem a possibilidade de deixar o Internacional, inclusive para a equipe do Nottingham Forest. E além disso, quero te falar também sobre uma boa notícia envolvendo André Mazucco, o novo diretor executivo de futebol do Internacional. E eu quero te trazer um bastidor sobre ele que é muito interessante. Então só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, se inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa nos comentários também a tua opinião sobre Gabriel Carvalho. Por quanto tu acha que seria o valor ideal para o Inter vender o jovem jogador de agora 17 anos, ele que na última semana completou 17 anos de idade? Deixa nos comentários que eu quero saber muito a tua opinião. E também quero te falar da BW, que é uma das melhores marcas de roupa aqui do Brasil. Fazem essas camisetas básicas aqui, que tem um ótimo caimento, não tem odor, não desbota. E lembrando que lá tu pode renovar todo o teu armário de camisetas básicas. Tem várias cores por lá dentro da BW. Aqui ó, bwoficial.com tu vai lá e tu vai conseguir perceber que realmente são produtos de qualidade. E lembrando, utilizando o cupom TN12, tu ganha 12% de desconto em qualquer produto que tu fizer dentro da BW. Lá tem diversos kits, né? Camiseta básica de algodão, modelo egípcio também. Entrega para todo o Brasil. Dá uma conferida no site que eu tenho certeza que tu vai gostar, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. E eu quero começar aqui falando sobre o Mazuco. E sobre uma boa notícia sobre esse caso, né? Ele que é o novo diretor executivo do Internacional. Vai participar, obviamente, essa janela do Inter tá muito próxima do fim. Fecha agora no próximo dia 3 de setembro. Mas é um cara que vai participar muito do modelo de negociações do Internacional. Principalmente pensando para a temporada 2025. E por que esse cara é tão bom? Por que eu acho que, inclusive, na gestão Barcelo, ele tem tudo para ser o melhor diretor executivo que já passaram? Até porque não precisa ser uma régua tão alta, né? A gente vai lembrar. O Inter já teve Paulo Brax. O Inter já teve o William Thomas. O Inter já teve diretor executivos, né? Que não foram tão interessantes. O último era o Magrão, que fazia também essa parte, né? De ser um executivo de futebol. Mas o Mazuco tem tudo para ser o melhor nome. Por quê? Ele, no começo do ano, era o diretor executivo do Botafogo. E foi ele que fez aquela grande janela de transferências do Botafogo. Uma janela que contratou o Basto Zagueiro. Que contratou o Alexander Barbosa. Que achou um baita de um lateral direito, que é o Matheus Ponte. Que contratou o Cuiabano do Grêmio a 8 milhões de reais. Que trouxe o John. Que achou o Marlon Freitas. Que achou, por exemplo... Achou muito forte, né? Mas fez todo o modelo de negociação envolvendo o Luiz Henrique. Que contratou o Igor Jesus, que é o atacante que vem dando muito certo por lá. Savarino. Enfim, a gente pode citar uma série de nomes de boas contratações que o Botafogo os fez. Que foi tudo graças ao André Mazuco. Bom, mas aí tu vai falar... Bom, o Botafogo gastou 300 milhões de reais na janela. E fica muito fácil, né? Para um diretor executivo. Sim, tu pode trazer esse argumento. Mas eu posso trazer um argumento que o Paulo Brax teve 200 milhões de reais no Vasco. E todos os jogadores como o Adson, Pedro Raul, jogadores lá como o Galdames, ou o Esforza. Jogadores que acabaram não redendo por lá. 15 milhões no Léo Pelé, enfim. Dá para citar uma série de exemplos bons e negativos com quem tem dinheiro e com quem não tem. Mas também a gente tem que falar das contratações que vieram a custo zero. No Botafogo, que é o caso do Basto, Barbosa. Do Matheus Ponte, que chegou a 2 milhões de dólares. Que é um lateral direito que veio do futebol argentino. Uma bela prospecção. Do Igor Jesus, que veio para o pré-contrato. Do Marlon Freitas, que veio para o pré-contrato. Tudo foi o André Mazzucco. E é um cara que certamente vai participar, obviamente, das negociações do Inter a partir de 25. E eu estou muito curioso para saber o que ele vai fazer no Internacional. Porque tem tudo para ser uma boa janela. Porque é realmente um profissional de muita boa categoria. É um cara que certamente tem tudo para ser um dos melhores executivos que o Inter já teve na gestão Alessandro Barcelos. Tá bom? Outra gestação que eu quero te trazer agora é sobre zagueiros. Primeiro falando sobre o Vitão e depois falando sobre o nome que o Inter tentou. Vitão, né? É um jogador que ainda pode deixar o Internacional. A negociação com o Betis, todo mundo sabe que acabou dando errado. Mas o Nottingham Forest, que é um time da primeira divisão da Inglaterra, ainda pode contratá-lo. Isso porque o Nottingham perdeu o seu zagueiro, que era o Murilo. Que era aquele zagueiro que, inclusive, era do Corinthians. E agora ele expressão repor. E o Vitão é o nome que está na pauta. Inclusive, nesse próximo domingo, tem a possibilidade até do Vitão não jogar pelo Inter. De ficar no banco de reservas. E aí só entrar no segundo tempo em alguma ocasião do destino. Mas é um cara que o Inter ainda pensa negociar nessa janela de transferências porque o Inter precisa bater aquela meta orçamentária. O Inter precisa bater aquela meta de 130 milhões de reais em vendas nessa temporada. E a venda do Vitão ajudaria muito nessa situação. Por isso que, nesse momento, o Inter está achando também, junto com o empresário do Atlético e o próprio Vitão, que pensa já em ir novamente para o futebol europeu, essa possibilidade do Nottingham Forest. E aí, falando em zagueiros, porque mesmo que o Vitão não saia nesse momento, a gente sabe que vai haver uma reformulação no Inter no fim do ano, porque o mercado não vai renovar, porque o Robert Chenan vai voltar para o Zenit, e porque o Vitão vai deixar o Inter ou agora ou no final da temporada. E aí o Inter vai precisar trazer novos zagueiros. E o nome que o Inter estudou é o de Luizão, jogador do West Ham na Inglaterra. Começou nas categorias de base do São Paulo. Do São Paulo, ele foi para o West Ham. Não se adaptou muito bem por lá. E a equipe inglesa estaria disposta a oferecê-lo por empréstimo para qualquer clube. Ou seja, poderia ser uma negociação a custo zero para o Internacional. Inclusive, ele tem negociações também com o Corinthians. É o nome que o Inter sondou, observou, mas não fez proposta. Porque o Vitão acabou ficando no Inter. E como o Vitão, pelo menos até momentaneamente, ainda está no Inter, o Inter acabou pensando em só pensar, em buscar um atleta para esta função no fim do ano, quando aí sim a gente sabe que vai perder o Vitão, sabe que vai perder o Robert Chinay, sabe que vai perder também o Gabriel Mercado. E agora o que eu quero falar para vocês é sobre o Gabriel Carvalho. Que é um jogador que vem destacando muito. Foi convocado agora para a Seleção Brasileira Sub-20. É um atleta ainda de 17 anos. E é um jogador que, segundo a Revista Colorada, conversou inclusive com um olheiro aqui do Arsenal. E eles confirmaram que realmente é o nome que está na pauta do Arsenal. Que é o nome que vem sendo observado pela equipe inglesa. O fato é que o nome do Arsenal já vem ligado ao Gabriel Carvalho há muito tempo. Isso porque há um ano atrás, na Copinha, existiu um olheiro do Arsenal que estava, inclusive, olhando o Gabriel Carvalho jogar. Onde na época, com 15 anos, ele tinha estreado pelo Internacional no Sub-20 jogando uma Copa São Paulo. Inclusive, para quem não sabe, o Gabriel Carvalho é um dos jogadores mais jovens da história do Internacional a estrear numa Copinha com somente 15 anos. E um dos jogadores mais jovens da história da própria Copinha a estrear. Ele está, inclusive, no top 5, para quem não sabe. E é um jogador muito valorizado. O Inter, recentemente, renovou o contrato dele, aumentou a sua multa recisória. E o sonho da gestão Alessandro Barcelos é vender esse jogador por algo em torno de 40 milhões de euros. É isso que o Inter espera. Ou 40 milhões com bonificações. Ou seja, vende por 30 milhões de euros limpo e 10 milhões de euros em bonificações. Caso ele seja convocado, gols, assistências, minutos jogados no Arsenal e situações relacionadas nesse sentido. Mas o Inter entende que é um jogador para este tipo de valor. E se o Inter vender a 40 milhões de euros, para quem não sabe, hoje o euro está 6 reais. Ou por volta de 6 reais, estou dando uma arredondada. A gente sabe que o Inter poderia conseguir, com o Gabriel Carvalho, 240 milhões de reais. Só com este jogador. Então, nesse momento, o Inter entende que pode ser, se ele continuar jogando o que está jogando, se ele performar o que ele já fez nos últimos jogos, o Inter entende que no fim da temporada pode chegar, sim, uma grande proposta pelo Gabriel Carvalho. Tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o seu gostei. Se inscreva no canal. Volto logo mais suas informações. Um abraço. Valeu. Falou. E foi. E foi.